Oi gente, tudo bom? Voltei, voltei no meio das caixas. Preciso dar vários updates pra vocês, o que que está acontecendo. Assisti os vídeos anteriores, né, que eu falei da pintura da casa. Olha, por exemplo, pintura da casa vai ficar assim mesmo. Nesse momento que a gente começou a fazer os orçamentos, é tudo muito caro, é tudo muito caro. E só, pra vocês terem uma ideia, tá sem persiana ainda, não fiz o orçamento das persianas da casa, né? Só pra fazer a cerca aqui, em volta da minha casa, vai custar um carro. Custa um carro, o preço de um carro, pra fazer a cerca em torno da casa toda. Então, a gente tá repensando tudo. Nós vamos usar os móveis que a gente já tinha, por enquanto, ó. Mesa que era lá da outra casa, o Rodrigo vai montar. Eu vou abrir essas caixas pra ver o que que tem, o que que a gente vai usar, o que que não vai usar. Porque eu estava lá no Pods, naqueles U-Haul que tem uns... Guardam as coisas de mudança, sabe? Quando você aluga. Estou organizando as coisas da cozinha e é isso. Hoje é dia 3 de dezembro, amanhã é meu aniversário, né? Dia 4. Então, não sei quando que você vai assistir esse vídeo, mas você pode deixar parabéns aqui nos comentários, que eu vou aceitar, tá bom? Aliás, se você não é inscrito no canal e apareceu aqui agora, eu te convido a se inscrever nesse canal. Dá uma zapeada nos vídeos, a minha jornada aqui... Eu tenho 10 anos de jornada nesse YouTube. Eu dei uma pausa depois que minha filha nasceu, tô vendo uma sujeira ali. Eu dei uma pausa depois que minha filha nasceu e minha filha, agora ela está com... Quantos anos você tem? E como eu falei... O que é essa mão azul? Tá, ó... Cinco anos. Cinco anos, muita coisa aconteceu. E... Então, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, tá bom? E é isso. Vamos arrumar essa bagunça. Rebeca tá me ajudando a arrumar os sapatos, né? Eu fui trazendo o que deu. Aqui são os brinquedos nossos. Mas você não quer eles mais porque eles são brinquedos e eu gosto de brinquedos. Esse é da mamãe. E esse é da mamãe. Eu posso... Eu posso manter brinquedos e brinquedos? Eu não preciso isso. Sei. Esse é o cachorrinho que a mamãe tinha, Twiggy. Mãe! Ô filha, vamos continuar arrumar aqui? E... Tá. Então vai. Vai arrumando nos parzinhos direitinho. Tanto. Obrigada, viu? Isso! Assim mesmo. Muito bem! E aí tem aqui. Esse sapato da mamãe pra arrumar. Enquanto isso eu vou arrumando a cozinha. Obrigada pela ajuda, viu? Depois lava a mão, tá? Não pode pôr na boca. Tá ótimo. Rebeca foi na escola e eles estavam... Eu tô fazendo um vídeo aqui. E aí eles estavam... Eles tinham que comprar coisas pra dar pra gente de presente, né? E olha o que ele comprou pra mamacita. Vamos lá. Mamãe, esse é o que eu compro pra você! Mamãe, que lindo! Pra você! Mostra a mamãe mais incrível! Olha no fundo! Flash-like purse band. Oh! Deixa eu ver, mostra aqui. Eu adoro! Adorei, gente! Eu comprei pra você! Olha que legal! É uma caneta que tem luz pra você pôr na bolsa e você enxerga. Entendi. Você acha a caneta que a gente não encaixa nada, né? Ah, então você gostou desse prefeito? Obrigada! Dá um abraço pra vovó! Muito obrigada! Agora mostra qual que você comprou pra mamãe! I got two things for sharing! Mamãe sempre... A mamãe... Coitada da mamãe! Qual que é o da mamãe? This too! For sharing! Esse aqui é pra... Ela comprou pra share, esse não é nem pra mim! For sharing! Olha o que eu ganhei! E o que que é isso? Eu ganhei isso! Ai, que lindo! Lindíssimo! Lindíssimo! Não cabe nem no meu dedo, não! No anel que eu ganhei! Ganhei esse anel aqui! Mas eu queria esse daqui, mas ela falou que ela comprou pra ela, uma caixinha pra guardar... Já arrancou da minha mão! Hein? Que lindo esse! E o do papai, qual é? Que você comprou pro papai? Papai... Né? 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 Então ó... Isso daqui é melhorzinho! Melhorzinho! O anel não cabe nem no dedinho do pé! Que que é isso? E aqui pro papai que ela comprou ó... Trophy papai! O Star Dead! Do Star Wars! Óbvio! Trophy! Você que escolheu? Ela que escolheu tudo! Somebody help you! Help you, né? Então como vocês viram, a Rebeca comprou algumas coisinhas na escola, porque o que que eles estão fazendo? Eles pediram pra gente enviar um valor, né? De mencionar quanto você quer que ela use de dinheiro no gift shop que a escola tá fazendo. Daí a gente mandou 10 dólares, né? Pra saber o que que viram. E aí ela escolheu esse anelzinho maravilhoso pra mim. E ela escolheu sete coisas pra ela. E ela escolheu uma coisa pra o Rodrigo e uma coisa pra minha mãe. Sete coisas ela escolheu pra ela. Ela escolheu isso aqui, né? E? Eu sei. Esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Sharing. Sharing. Esse a gente vai sharing. Dada. O Daddy. Ah, e que mais ela pegou? Bath toys. Bath toys pra tomar banho. Brinquedo de banho. And I got the stamp for my grandma. Esse pra vovó. E aquele colarzinho ali. This next one. And I got the ring. Pronto. And I got the ring. E o ring é esse daqui. Tem mais um. Esse é o meu presente. Mas tem outro ring. Tá bom? Então assim, deve tá lá o outro. 10 dólares deu tudo isso. And this is anel. Esse anel veio dentro da caixinha, filha? You can go. Ele veio aqui dentro ou você comprou separado? Veio aqui dentro. Veio aqui dentro. Né? Assim. Ah, que bonitinho esse bolquinho. Né gente? E o raro no meu presente. Lá, tá? É isso, nesse momento. Ok. Eu mostrei lá no Instagram. Que eu comprei esse tapete. Inclusive, se você não me segue no Instagram. Vou deixar aí agora o Instagram pra você acompanhar. Às vezes eu coloco algumas coisas assim aleatórias lá. Aí eu comprei esse tapete. Eu tava na dúvida, né? Onde colocar. E eu resolvi colocar aqui na entrada por agora. Porque ele combina com a porta. Olha só a trama dele. Que coisa mais linda. E aí como a porta também tem uns tons de azul. Aí eu achei que ficava bom colocar aqui. Vou deixar assim por enquanto. Inclusive, se vocês tiverem sugestões. De onde deixar. É. Me falem. Porque. Ideias, né? Aqui vai ficar o sofá. Ali vai ficar a mesa. Aqui é o espaço da Rebeca. Então. Também. Não sei. Estamos montando espaço. Chegaram mais alguns móveis que a gente vai montar. Aí eu pensei em deixar aqui no meu quarto. Mas aí eu acho que ele é muito bonito pra ficar presa assim no quarto. Sabe? Então. Não sabemos. Qual? Aquele tapete que a mamãe comprou? Você quer pro seu quarto? Esse aqui você quer o seu quarto? Ah, claro. Porque é grande. É. Porque eu posso fazer um quarto. Porque eu posso fazer um quarto. Então eu posso fazer um quarto. Então eu posso fazer um quarto. É isso, claro Absolutamente, minha filha E a escrivaninha ali, né? E a mamãe vai dormir aonde? Entendi Ai, gente, é isso aí, né? A menina tem cinco anos Já tá ditando onde que ela quer dormir Ai, senhor Bom, tapete por enquanto tá aqui E aí Se a gente tiver alguma outra ideia Me ajudem, tá? E hoje já é outro dia O que que é? Vou mostrar Aqui, ó Lembra que eu falei que o Rodrigo tava com o depox na garagem? Agora já começou a pôr os Os espargos Assim, ó E aí a gente, a Rebeca tá ajudando também A colocar Agora ele tá Vai pintando Vai pintando E aí vai jogando as Os flocos Os flocos Já tá bem melhor do que tava Porque não sei se vocês lembram Já tá cinza, né? Era cimento E isso protege mais Conserva melhor também Principalmente porque o Rodrigo usa muito a garagem E aqui eu vou colocar as coisas do Personal Shopping Que é direcionamento Uma estante Então É bom também, né? Que a gente protege o espaço E aí fica mais bonito Fica mais bonito, é verdade Fica mais bonito Quando tiver todo pronto Eu mostro pra vocês, tá? Tá bom assim, ou tem que pôr mais? É Tá bom E aí, como é que a gente mais pôr ali na frente? A gente joga assim? Deixa que eu faço Tá bom Ih, já fiz bocadinha Desculpa, gente Oi, gente Tudo bom? Que dia é hoje? 4 de dezembro E que dia é hoje? Meu aniversário E provavelmente você tá assistindo esse vlog depois Mas tudo bem Eu vou receber os seus parabéns, tá bom? Hoje estão Eu tô fazendo uma mini festa Só pra não passar em branco Porque a casa tá desse jeito Como vocês estão vendo, né? Tem que aproveitar que o wi-fi tá funcionando O que que é? Tem que aproveitar que o wi-fi tá funcionando O wi-fi tá funcionando? Depois eu conto a história do wi-fi Rodrigo tá arrumando a garagem Minhas amigas tão aqui Chamei Aqui é uma private party Eu chamei as mais íntimas A Camila, a Mari Pietro Aí a Mamacita Que não pode faltar, né, gente? E a gente tem aqui no playroom As meninas brincando Aqui no watch Ó Cadê a Lise? E a Lise tá ali Esse é o aniversário Quando a pessoa vira mãe O aniversário dela é assim, gente Não é, gente? Pois é Depois na hora do parabéns Eu mostro pra vocês o bolo que eu comprei, tá? Porque aí quem... Eu sei que tem essa loja aí no Brasil também Que vende bolo Eu comprei um de Alpes Suíços Eu vou mostrar pra vocês já já Ó, gente Peguei esse bolo Alpes Suíços Aqui tem quem tá pronto pra comer Uns brigadeiros Coisa simples Porque na verdade foi tudo improvisado, né? Mas não dá pra passar em branco Aliás, a gente tá fazendo 40 anos Não dá pra passar em branco, né? Vou cantar parabéns Parabéns pra você Nessa lata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa lata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Vamos pagar a velinha E pra bandeira tudo E pra bandeira tudo Nada Muitos anos de vida